De acordo com o Vene Casagrande, Arthur, ex-Bragantino, é jogador do Palmeiras, isso mesmo. Inclusive, o Palmeiras já corre atrás para inscrever ele na Libertadores usando a número 14. O Arthur aí, né, que vocês sabem, começou no Palmeiras, as fotos são de quando ele começou no Palmeiras, depois foi para o Bahia e depois foi vendido para o Bragantino e está lá há bastante tempo. Agora, meus amigos, vamos ficar de olho, porque se ele jogar na primeira rodada contra o Cuiabá, em casa, valendo sete cartoletas, é uma excelente opção. Já estou pensando no esquema do Palmeiras aí, jogando com o Veiga centralizado, o Arthur na direita, o Dudu na esquerda e o Rony centralizado, imagina o Arthur puxando para dentro para bater de canhota, pegando algumas bolas paradas junto com o Veiga, valendo sete cartoletas, barato, contra o Cuiabá em casa na primeira rodada, isso é uma ótima opção, vamos ficar de olho e vamos mostrar de informação, ver se ele vai jogar quando começar o Campeonato Brasileiro.